Olá meninas, bem-vindas de novo ao Makeup Aérica. Eu sei que ando muito desaparecida, já há muito tempo que não fazia um vídeo, mas não foi por falta de vontade, foi mesmo por falta de tempo. Sei que tenho uma lista enorme de vídeos que vocês me têm pedido, tenho-me enviado imensas mensagens privadas, imensos e-mails, eu fico super contente com essas sugestões, isso é ótimo. Um dos pedidos que eu tive mais ultimamente foi, em relação ao make-up que eu usei no meu aniversário, eu postei algumas fotos no Instagram, no entanto, como eram fotos tiradas à noite e com muito pouca qualidade do telemóvel, não se via muito bem a maquilhagem. Esta era a maquilhagem que eu tinha, portanto eu estava com um look assim muito hippie. Este vestido que eu estou a usar, também tive algumas pessoas a perguntarem-me, a dizerem que achavam que era muito giro. Isto foi um daqueles achados maravilhosos, eu costumo dizer que eu sou a rainha do mini preso, eu gosto mesmo é de pechinchas e coisas baratas. Encontrei numa loja da Natura, custou-me 7 euros e qualquer coisa, portanto foi assim um achado espetacular. São sempre aqueles finais de saldos que vale a pena aproveitar. E neste tutorial eu vou-vos ensinar a fazer não só esta make-up, como fazer estas ondinhas largas, de uma forma assim muito sucinta e muito rápida, espero muito que vocês gostem e fiquem atentas ao tutorial. Então eu vou começar assim, com este olho já preparado, semi-preparado. Não tenho a pele preparada por uma simples razão, é porque este tipo de smokey eye normalmente tem muita tendência a ir caindo aqui bastantes partículas, até pode-se ver como eu tenho aqui algumas. Vai caindo das sombras, etc. Tem muito mais tendência a esborratar. E então o que eu recomendo sempre é preparar a pele no fim, portanto fazer o nosso olho, fazer as borradas que nós precisarmos, apagarmos as vezes que necessitarmos, fazermos tudo direitinho e no final sim pomos a base, o corretor e todas essas coisinhas para ficarmos com a pele impecável. Vou começar por aplicar um primer de sombra, neste caso vou aplicar o meu paint pot da MAC, que é o Soft Ochre, apenas com o dedo. De seguida, com um pincel de esfumar assim maiorzinho, vou esfumar toda a minha palpa para móvel e um pouquinho acima da palpa para móvel com este castanho mate. Isto é da minha paleta Naked, da Naked 1, da Urban Decay. Agora com um lápis preto, este aqui é o finalzinho do meu Perversion, da Urban Decay. É o meu lápis preto favorito, já falei disso na minha página de Facebook. Eu vou fazer aqui um eyeliner, sem grandes cuidados. Este eyeliner, na verdade, não se vai ver, por isso é que eu digo que não é preciso de grandes, grandes cuidados. A única coisa que ele vai fazer é intensificar ligeiramente aqui junto à linha das pestanas. Agora com esta sombra preta da Naked 2, desta paleta da Naked 2, da Urban Decay, que se chama Blackout, eu vou passar em toda a minha palpa para móvel com um pincel assim de cerdas sintéticas e vou borrifar aqui um pouquinho do meu MAC Fix Plus, que é apenas um fixador de maquilhagem. Vocês podem usar o que quiserem ou até umedecer ligeiramente com água o pincel. Pouquinho, muito pouco, mas é o suficiente já para agarrar um pouquinho mais o produto. E vou dar uns toques aqui na minha palpa para móvel. Portanto, eu não vou passar assim, vou apenas pressionar na minha palpa para móvel para depositar o produto. Agora com a minha paleta da Sleek, que é esta aqui, esta paleta chama-se Eye Divine Snapshots 732, eu vou usar esta sombra aqui, que é uma espécie de uma cor de vinho com algum brilho, e vou esfumar para fazer aqui a transição do preto para a minha palpa fixa. Vou aplicando um pouquinho de preto sempre que achar necessário para fazer esta fusão. E esfumando muito bem para não se notar a diferença de cores. Esta parte já está. Agora vamos passar outra vez ao nosso lápis preto. Vou passar em toda a minha linha de água. E com um pincel de cerdas sintéticas, assim mais pequenino, vou voltar à minha sombra preta e vou aplicar dentro da minha linha de água. Isto o que vai fazer é, vai selar o lápis preto. Este é um dos truques muito bons para que o nosso lápis dure muito mais tempo, porque vai aguentar melhor a oleosidade da nossa lágrima, e mesmo o facto de ser naturalmente uma zona mais úmida do nosso olho, naturalmente, este pó que vai fazer, esta sombra em pó que vai fazer é exatamente aquilo que faz o pó em cima da base. Além disto, tem sempre a vantagem de que assim que aplicamos isto é como se ficássemos logo com um esfumado bastante discreto. Neste caso específico, nós vamos querer intensificá-lo, mas poderiam deixá-lo apenas mais discreto, ou até com outro tipo de maquilhagem, poderiam deixá-lo sempre muito mais discreto. Vou voltar com aquela minha sombra vinho e com um pincel lápis, e vou passar aqui abaixo da minha linha das pestanas, esfumando com este preto que eu acabei de colocar. Agora, para iluminar o canto interno aqui do meu olho, vou usar a cor Boutique All, da Naked 2. Antes de iluminar aqui abaixo da linha da minha sobrancelha, eu vou apenas fazer um pequeno retoque. Eu gosto principalmente quando tenho esta maquilhagem mais elaborada, estes olhos mais fortes, eu gosto sempre de intensificar aqui a minha sobrancelha. Isto é opcional, naturalmente quem tiver uma sobrancelha forte, não precisa de fazer este passo. Quem tiver algumas falhazinhas como eu, pode fazer porque fica sempre muito mais bonito e fica sempre um olhar muito mais forte. Vou usar esta paletazinha pequenina da Sephora. Vou usar este castanho aqui do meio. No meu dia-a-dia costumo usar aquele mais clarinho, mas neste caso quero intensificar. Começo sempre aqui pela parte de fora, a parte mais fina, que é aquela que eu quero que esteja mais intensa. Depois passo aqui para o arco. E finalmente esta parte de dentro. Esta parte de dentro é onde eu depois começo a esfumar para cima, sem adicionar mais produto, para ficar com o ar muito natural, ou o mais natural possível. Quando necessário, passamos aqui com o dedo para não ficar aquele risco marcado. Esta parte da sobrancelha não tem de facto grande ciência. Simplesmente estamos a intensificar ligeiramente a nossa forma natural. Vou agora passar a iluminar aqui o arco da minha sobrancelha, porque fica muito bonito. E vou usar a mesma sombra que usei aqui no canto interior, que é a Buricol, aqui da Naked 2. E vou simplesmente passar aqui em cima para lhe dar um bocadinho de luz toda esta área. Não sei se conseguem ver aqui o ligeiro brilho que dá. Fica super, super, super bonito. Na altura do meu aniversário, quando fiz esta make-up, eu estava com extensões de pestanas, portanto também ajudou-me muito neste look. Ficou um efeito muito, muito, muito bonito. Neste momento já não tenho, portanto fui deixando elas caírem por si. Então eu hoje, para recriar um bocadinho melhor esse look, vou usar aqui umas pestanas falsas, que são estas aqui. Estas são da Forever 21. Eu comprei-as numa visita à Nova Iorque, mas podem usar outras com o formato que vos agrade. Ou poderão apenas colocar a vossa máscara de pestanas normalíssima, não tem qualquer problema. Eu vou aplicar só para realmente recriar o look que eu tinha. Volto já. As pestanas já estão. O que eu gosto de fazer a seguir a colocar as pestanas é sempre passar com um pouquinho ou de eyeliner ou de sombra preta. Neste caso vou usar sombra preta porque não quero o traço do eyeliner. vou usar aqui por cima só para disfarçar aqui a cola que ela entretanto depois seca e desaparece. Esta é aquela fase onde se tiverem alguma parte esborratada ou o que quer que seja aqui passam com um toalhete não tem problema nenhum. Eu agora vou aplicar um primer. Este é o da Smashbox. O Photo Finish. Eu vou usar a minha base da Make Up For Ever HD. Como podem ver eu escolhi uma base mais clarinha do que o meu tom de pele. É propositado, não me enganei. Simplesmente isto vai fazer com que eu depois quando fizer aqui os contornos com os bronzers, etc. Tenha aqui muito mais contraste entre as zonas mais claras mais iluminadas e as zonas mais contornadas. Fica muito bonito. Mas podem usar o vosso tom perfeitamente usual de dia a dia. Para matificar um pouco esta base e para a fixar também eu vou usar o meu pó translúcido da Too Faced que é este aqui. Como corretor de olheiras eu hoje vou usar o Full Cover da Make Up For Ever. Este é na cor número 7. E vou aplicá-lo com uma esponjinha úmida. Isto é uma Beauty Blender. Vou aplicando apenas com ligeiros toques. este é um corretor de alta cobertura. É um Full Coverage. Muito bom para quem tem olheiras muito escuras que não os consegue tapar com um corretor de cobertura média e baixa. mais um bocadinho de pó translúcido só para ajudar a fixar. E agora aqui com um bronzer assim uns dois tons acima do meu tom de pele vou começar a aquecer aqui os lados do meu rosto. Agora para contornar aqui esta zona do nosso maxilar eu vou usar um pincel assim destes e vou usar este bronzer que é da minha paleta da Sleek esta é a Midian e opcionalmente podem contornar aqui os lados do vosso nariz isto cria a ilusão que temos um nariz um pouquinho mais afinado. Como blush eu hoje vou usar o meu da Chanel este é na cor 89 Caneia canalha será? Como iluminador eu vou usar o meu Soft and Gentle da MAC aqui acima das maçãs do rosto e na cana do meu nariz fica assim um brilho lindo e agora vamos passar ao cabelo tenho ainda o cabelo molhado portanto eu vou dar aqui uma secagenzinha muito rápida ao meu cabelo vou começar por pentear antes de começar a secar eu gosto de usar sempre um protetor térmico este é da Schwarzkopf que é o Gliss Hair Repair este aqui dou assim umas borrifadelas e pá pronto como podem ver o meu cabelo é muito liso é isto que está aqui isto é só seco assim as três pancadas com o secador e eu em ocasiões especiais gosto muito de fazer aquele ondulado gosto sempre de fazer alguma coisa diferente no meu aniversário que eu fiz foi um ondulado largo muito rápido e vou fazer aqui num instante para vocês verem eu dividi o cabelo ao meio vocês têm este tutorial mais bem detalhado no meu tutorial de maquilhagem para o Natal se quiserem ir ver melhor vou-vos simplesmente mostrar como eu estou a fazer mostro-vos a primeira mecha e depois vou acelerar isto para não ficar aqui muito tempo então pego numa pranchinha desta já bem quente e passo aqui com o cabelo para trás rodo a prancha até o cabelo ficar virado para baixo e simplesmente vou passando devagarinho afastando sempre do meu rosto pronto e fica logo aqui um caracolinho que eu vou rifo com um pouco de laca e vai para trás e pronto aqui a zona da franja é aquela que eu gosto de sempre deixar para o final estas duas mechas de franja e assim acho que eu também faço mais rápido e já está agora é só desfazer aqui um pouquinho com os dedos e vou agarrar na minha fitinha que é aquela que vocês viram nas fotografias colocá-la aqui adicionei aqui uns brincos assim large large size para dar aqui um ar ainda mais hippie a este look e agora last but not least vem o batom como vocês viram nas fotografias isto foi um look muito forte com o olho bastante carregado e com um batom vermelhão que de vez em quando também sabe muito bem fica muito giro começo primeiro por passar com o lápis vermelho em todo em toda a volta do lábio como batom eu vou usar o meu da Sephora este é o Cream Lip Stain é o red é o único vermelho que eles têm e voilà este foi o look que eu usei no meu aniversário é um look bastante forte mas naturalmente que vocês podem sempre dar os vossos ajustes ou fazer um pouco mais suave nos olhos ou usar um batom nude por exemplo neste caso eu queria um olho tudo boca tudo e sendo que era uma festa e era uma coisa mais divertida e eu queria ir um pouco mais tchanã e ousada afinal de contas era o meu aniversário portanto eu merecia espero que tenham gostado se tiverem alguma dúvida não se esqueçam de deixar um nos comentários ou em Makeup by Erika no Facebook sigam-me também no Instagram Makeup by Erika e não se esqueçam também de partilhar com as vossas amigas vão fazendo likes nos vídeos vão subscrevendo o canal também que também é importante e não se esqueçam de deixar os vossos comentários e sugestões um grande grande beijinho e até à próxima e não se esqueça